Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sila Nascimento e hoje eu vim mostrar a minha samambaia ninho de passarinho. Olha como ela está linda, gente. Maior que a minha mão se recuperando. Olha essa folhagem. Mas para isso eu usei isso aqui, gente. E eu vou estar mostrando a vocês como eu usei. Bombril na água. Isso mesmo, gente. Bombril na água. Eu peguei, botei esse bombril aqui, limpei ele bem direitinho, tirei todo o resíduo de comida, tá? Porque tem que fazer isso. Não joga o bombril fora. Coloquei dentro dessa garrafinha e ele liberou o ferrugem que serve para nossas plantas. Por isso que quando vocês verem todas essas plantas assim amareladas, isso é falta de ferrugem, de ferro. Então, o que a gente faz? Vai colocando aqui nos cantinhos, ó, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Sem medo. Vocês podem estar colocando em todas as suas plantas. Nas samambaias, no chifre de veado, na sua orquídea também. As orquídeas vão amar. Eu coloquei na minha, está, gente. E elas armaram. Aí a gente coloca aqui, ó. É uma dica boa e barata, gente. Então, o que serve para a gente, a gente tem que estar passando, né? Isso. Para os amigos também. Então, olha aqui, gente. Essa aqui sofreu bastante, essa minha samambaia, porque eu fiz mudas com ela, tá? Então, ela se transformou em várias. Então, ela sofreu muito. Olha aqui, ó. A minha violeta. Eu sempre coloco nela aqui também, gente. Não pode colocar na folha, tá? É só colocar aqui, ó, na raiz. Porque as folhas da violeta, elas não gostam quando a água cai em cima delas, não, tá, gente? Coloquei na minha rosa do deserto também. Deixa eu trazer pra cá pra vocês verem. Olha aqui, ela. Que eu ainda tenho que fazer o replante. Então, é isso, gente. Eu tô mostrando mais pra dar uma dica a vocês, tá? De como funcionou na minha samambaia. Então, eu passei pra mostrar a vocês também. Olha como tá linda essa folhagem dessa planta. Gente, eu pensei que eu ia perder ela. Mas, graças a Deus, eu pesquisei sobre o bombril e vi que dava resultado. Vocês podem tá colocando prego também, tá, gente? Não joga fora. Reutiliza. Aproveita tudo, tá bom? E eu vou ficando por aqui com o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Quem gostou, já dá um like, se inscreve no canal e vem fazer parte da família de plantas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um cheiro no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gratidão sempre. Tchau! Vou mostrar aqui, terminando, mostrando aqui a vocês. Olha como estão lindas.